Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Lewis Hamilton compara decisões de títulos. Em 2008 não foi manipulado, não foi o caso de 2021. Em 2008, Lewis Hamilton sagrou-se campeão de Fórmula 1 pela primeira vez, e com muita polêmica à mistura. Tudo porque, com o intensificar da chuva, na última curva da época Tim Glock foi presa fácil para o britânico ganhar a posição que precisava para ser campeão. Na altura, a situação deu origem a várias teorias da conspiração e até ameaças de morte a Glock, por quem considerasse que facilitou a vida Hamilton propositadamente. No ano passado, o 44 esteve em posição diferente, perdeu o título ao ceder a liderança a Max Verstappen na última volta do ano passado, de forma muito polêmica. As decisões acerca do fim da intervenção do Safety Car no GP de Abu Dhabi de 2021 foram questionadas, e até custaram o lugar ao diretor de corrida, Michael Mazzi, e, em última instância, deram as condições para que Verstappen pudesse superar Hamilton. À margem do GP de São Paulo, Glock entrevistou Hamilton na Sky Alemane. No momento da conversa, o britânico deixou bem claro que as duas situações controversas foram muito diferentes, sugerindo que em 2021 houve manipulação, em 2008 não foi manipulado. Isto foi diferente. Não foi o caso na última corrida do ano passado. Alguém tomou uma decisão de que o resultado devia ser como foi, disse Hamilton. A próxima e última etapa da Fórmula 1 2022 será domingo 20, com largada para a corrida às 10 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!